STJ decide que guardas municipais não têm poder policial e limita revistas. Cidade de São Paulo, Rua ou Folha Press, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, decidiu que as guardas municipais não podem exercer atribuições da polícia, civis e militares e retrigiu o poder da força para fazer abordagens e revistas. O entendimento foi formado pela sexta turma da corte da última quinta-feira, 18, em um julgamento de recurso de um homem coordenado por tráfico de droga em São Paulo após ser revistado por guardas municipais. Os ministros consideraram ilícitas as provas colhidas e anularam a condenação dele. Qual deve ser o papel das guardas municipais? O colegiado entendeu que a atuação da guarda municipal deve se limitar à proteção de bens, serviços e instalações do município, o que já é estabelecido pela Constituição, e que só pode realizar abordagem de pessoas e revistas quando a ação se mostrar diretamente relacionada à finalidade da corporação. Qual foi o argumento dos ministros? Em seu voto, o relator da ação, o ministro Rogério Chieti Cruz, destacou que a polícia militar e a polícia civil estão sujeitas à fiscalização por parte do Ministério Público e do Poder Judiciário, e por isso exercerem a força pública e o monopólio estatal da violência. Já as guardas municipais respondem apenas administrativamente ao comando dos prefeitos locais e de suas corrigidorias internas. Na avaliação de isso, Chieti Cruz seria potencialmente caótico autorizar que todos os municípios brasileiros tenham sua própria polícia sem estarem sujeitas a controles externos. Segundo consta, no processo, os guardas municipais estavam em patrulhamento e quando se depararam com o homem sentado na calçada ao revistar viatura, ele se levantou e colocou uma sacola plástica na cintura. Por desconfiar da conduta, os guardas decidiram abordá-lo e, após revista pessoal, encontraram o recipiente com drogas, o que levou à prisão em flagrante. Ainda que eventualmente se considerasse provável que a sacola ocultasse pelo réu e contivesse objetos ilícitos, não estavam os guardas municipais autorizados naquela situação a variar a presença da fundada suspeita e efetuar a busca pessoal do acusado, afirmou Chieti Cruz. Para ele, a conduta correta dos guardas nesse caso seria acionar a polícia para que fosse realizada a abordagem em revista do suspeito, o que, por não haver sido feito, vacula a validade da diligência. O uso de fuzis em seu voto, o relator também destacou que o propósito das guardas municipais vem sendo desvirtuado e que algumas estão sendo equipadas com fuzis e equipamentos de uso bélico de alto poder letal e de uso exclusivo das Forças Armadas. Em abril deste ano, a GCM Guarda Municipal de São Paulo, por exemplo, começou a usar fuzis e carabinas. Na ocasião, a Prefeitura informou ao jornal Folha de São Paulo que 240 agentes foram treinados para o uso de armas longas e que havia previsão de que outros 600 profissionais fossem habilitados até o final deste ano. O ministro explicou que a Guarda Municipal não está impedida de agir quando tem como objetivo proteger o patrimônio do município realizando excepcionalmente busca pessoal quando estiver relacionado a essa finalidade. Vale dizer, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver além de justa causa para a medida fundada suspeita de posse de corpo de delito, relação clara, direta e imediata, com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas da Polícia Militar e Civil para combate da criminalidade urbana ordinária, disse o ministro. A Guarda Municipal também pode fazer prisão em flagrante, mas, segundo o ministro, isso se aplica apenas ao caso de flagrante visível de plano, como, por exemplo, um roubo na rua. No caso julgado, a situação de flagrante só foi descoberta após a realização da revista. No caso julgado, o ministro, 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 Tchau.